Hoje nós vamos analisar uma personagem que vocês pediram muito aqui, que é a Chanel Oberlin. Oberlin, eu acho que estou pronunciando certo, espero. Eu confesso que eu não conhecia essa série Scream Queens, então eu não conhecia a Chanel. Mas vocês pediram muito essa análise, então eu quis fazer aqui esse vídeo para analisar essa personagem tão pedida aqui. E a gente também vai ver algumas similaridades dessa personagem com outras personagens que a gente já analisou, como a Blair Waldorf, a Regina. A gente vai entender o que todas elas têm em comum e por que elas conseguem manter esse poder todo. E além da análise, eu vou fazer aqui as minhas ressalvas a respeito da série. Principalmente discutindo o que seria considerado o limite do humor, já que essa série caminha numa linha bem tênue nessas questões. Mas antes de tudo, se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Helena Racha, eu sou atriz e estudante de psicologia, que eu faço análises. É um canal que também fala muito sobre confiança, sobre poder e tudo o que você precisa para se tornar essa pessoa segura. Agora, sem mais delongas, vamos à análise. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu amei a atriz escolhida para fazer a Chanel. Eu sempre falo aqui que o potencial de crescimento de uma personagem está muito atrelado com o ator ou com a atriz que está interpretando. E nesse caso, não é diferente, porque Emma Roberts é uma excelente atriz e eu acho que ela encarnou muito bem a Chanel. E a gente não pode deixar de notar a similaridade da Chanel com a Blair Waldorf, com a Regina e com outras personagens, assim, icônicas nesse estilo. Aliás, eu já fiz análise e você pode clicar aqui para ver depois. A gente sempre vê esse tipo de personagem num estereótipo parecido. Patricinhas, altamente manipuladoras, normalmente ricas e bonitas e sempre com um clã atrás delas, confirmando tudo o que elas falam e fazem. Mas a grande pergunta é, afinal, como é que elas conseguem se manter nessa posição de poder? Porque é difícil, né? Se a gente for pensar, existe muita estratégia por trás disso. Não é fácil ser um rei, uma rainha. Não é fácil ter uma multidão atrás de você, aceitando tudo que você fala. Normalmente as pessoas não têm esse grande poder de influência sobre os outros, mas essas personagens têm alguns pontos interessantes que a gente vai discutir agora. Para explicar essa questão toda, eu vou trazer aqui uma teoria de um psicanalista super famoso, que é o Bill. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele foi muito importante dentro da história de psicologia, principalmente no estudo da psicologia de grupos. E ele foi um dos principais estudiosos que conseguiu perceber que todo grupo precisa de um líder. O que isso significa? Significa que, de certa forma, um grupo clama, pede por um cuidador. Alguém que vai auxiliá-los e guiá-los através dos tempos difíceis. Ou dos bons tempos também. Ou seja, todo grupo precisa, e não só precisa, mas pede por um líder. E dentro desse estudo de psicologia grupal, a gente consegue ver certas características que o líder acaba incorporando. O líder sempre se demonstra onipotente e onisciente, quase como se fosse uma divindade. E é muito difícil ele ser destituído, ele ser tirado dessa posição de poder, porque todos que estão ali em volta desejam que ele esteja naquele lugar. Ou seja, querem que ele esteja ali. E é por isso que a gente vê essas personagens se consolidando nessa posição. Tanto a Regina, a Blair, a Chanel, estão sempre aclamadas, principalmente pelas suas fiéis escudeiras. Em certo sentido, o fato dessas personagens serem ricas e bonitas, conferem sim a elas esse status de poder a mais. Esse status dentro da hierarquia social em que elas convivem. Porém, eu diria que além de elas serem ricas e bonitas, existe algo a mais nessas personagens. Elas conseguem se mostrar superiores aos demais, não só por essas questões da riqueza, da beleza, mas também pelo poder pessoal que elas emanam em si próprias. E em tese, é algo que todo mundo poderia desenvolver. Mas o que exatamente torna essas personagens diferentes das demais? Por que as outras não conseguem fazer o que elas fazem? O que tem na Regina? O que tem na Blair? O que tem na Chanel? Apesar de ser extremamente superficial, e às vezes até um pouco limitada, a Chanel revela muita força e independência. Historicamente, a gente sempre observou o símbolo do feminino como sendo mais passivo, mais dependente, principalmente do homem, no casamento. E a gente observou que na história, a mulher não tinha muito esse papel de protagonista. Mas hoje em dia, a gente vê isso se modificando. E a gente vê isso se modificando através de algumas figuras importantes dentro da nossa cultura. Agora sim, as mulheres estão aparecendo mais fortes, mais independentes, e realmente se tornando protagonistas das próprias vidas. A Chanel, no caso, até possui um namorado. Mas não é ele que confere a ela o status em que ela se encontra. Ela mesma, por si mesma, já representa esse status. E por mais que ela esteja nessa posição por conta da hierarquia social dela, o que é um fato, como ela mesma disse, por ser bonita e rica, a gente consegue ver que a posição dela é centrada nela mesma. Ou seja, ela por si só representa esse ideal de poder, principalmente por conta da confiança que ela emana. Ela representa, querendo ou não, esse ideal feminino. E além disso tudo, acaba que ela consegue unir tanto o polo masculino, quanto o polo feminino dentro do jeito dela ser. Porque, ao mesmo tempo que ela é, sim, feminina, recatada, usa roupas bem femininas mesmo, ela ainda possui esse caráter soberano diante das demais. E é, se a gente for ver em tese, uma essência de um caráter masculino. Então ela consegue misturar isso numa pessoa só, numa personagem só. Isso acaba dando a ideia de muito poder, de muita força. E essa personagem também tem algumas outras características que contribuem muito pra dar esse ar de soberania. E a gente vai discutir sobre isso agora. Traços sombrios. A gente tem que lembrar sempre que essa série tem um ar meio debochado, tem uma pegada debochada. Então é óbvio que essa personagem é, sim, retratada como regressiva em vários aspectos, em vários momentos. E até mesmo maquiavélica. Mas a gente tem que lembrar que é uma série de humor. Então é aquele negócio do limite do humor que a gente vai discutir mais adiante. Dentro da psicologia, tem uma teoria muito interessante dos traços sombrios, que inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal. E você pode clicar aqui pra ver depois. Mas, em tese, esses traços unidos em uma só pessoa configurariam o que a gente pode chamar de uma pessoa dita má. dentro da sociedade. E a gente consegue observar que pessoas em posição de muito poder, por exemplo, como a Chanel, possuem, sim, esses traços sombrios. Vocês sabem que aqui eu não me proponho analisar psicologicamente a personagem no sentido de dar um diagnóstico definitivo pra ela. Quais transtornos ela teria ou coisa assim. Mas é interessante a gente observar que essa personagem, assim como as outras que a gente já analisou aqui, possuem, sim, traços sombrios. Elas carregam características que a tornam diferentes das demais e até malvadas também. E quais seriam esses traços sombrios? Os traços sombrios são compostos por narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. O narcisismo seria aquele traço marcado por um senso de autoimportância. Essas pessoas pensam que são as mais inteligentes, mais grandiosas, mais charmosas, com mais competência, melhores que todos os outros. E elas acreditam que merecem por direito as melhores condições possíveis. Já o maquiavelismo seriam aquelas pessoas que exploram os outros estrategicamente. São aquelas pessoas que vão usar da sua confiança pra passar a perna em você. Te usarem, literalmente. Trair você, enfim. E a psicopatia é um traço marcado pela falta de empatia. A maior parte dos seres humanos sente compaixão pelos outros. Então, quando a gente vê alguém se machucando, a gente sente uma dorzinha no coração. Mas os psicopatas, eles não têm isso. Então, eles não conseguem sentir empatia. Quando alguém se machuca, alguma coisa acontece. Porque eles realmente não têm empatia. De certa forma, esses traços sombrios contribuem pra que essa personagem consiga tirar vantagem dos outros e não se sentir mal a respeito disso. Claro, se a gente for entrar mais a fundo dentro de uma análise psicológica mesmo, analisando transtornos e tal, a gente pode ver que não é bem assim. Mas como a gente tá fazendo essa análise um pouco mais geral, e não pegando tanto nos detalhes, a gente pode dizer que sim, essa personagem não parece sentir empatia pelos outros. Como a gente comentou, sempre dentro de um grupo deve existir um líder. Aquele que manda. E não raramente, a gente consegue enxergar certas características parecidas com essas. Meio estereotipadas. Essas pessoas em posição de poder. Porque você precisa ser um pouco frio. Um pouco frio demais, na verdade, pra conseguir fazer isso sem realmente se importar com o bem-estar dos outros. E tem uma frase que eu acho que define muito isso tudo, essa questão dos líderes, dos grupos, que é Sempre que existe uma pessoa com inclinação pra mandar, existe alguém disposto a obedecer. Então, pra que existam líderes, é preciso existir súditos. Pessoas que querem que esse líder exista. Por último, a gente vai entender um pouquinho a análise geral da série, entender o limite do humor, discutir sobre essa questão geral. A gente poderia se perguntar qual é o limite do humor. Acho que essa questão tá bem em voga atualmente, principalmente por conta daquele incidente do Will Smith, do tapa na cara, enfim. E essa pergunta é uma pergunta extremamente difícil. Porque se a gente for parar pra pensar, dentro da arte, às vezes, esses limites não estão muito bem definidos. Existem coisas dentro da arte que são feitas pra serem extrapoladas, pra serem absurdas. E é o fato delas serem absurdas que torna a questão cômica. Eu não tô defendendo aqui que a gente deve fazer humor com qualquer coisa, claro que não. Eu acho que o nosso limite acaba quando interfere no bem-estar do outro. Mas eu acho que a gente tem que levar em consideração qual seria a intenção por trás do humor que a gente tá utilizando. No caso da arte, como eu já falei, esse limite fica um pouco distorcido por conta desse fenômeno da projeção. Ou seja, cada um vai projetar na piada, no quadro, em qualquer manifestação artística, a sua impressão a respeito daquilo. Que pode não ser a impressão do outro. É muito pessoal. Em cada pessoa vai tocar de uma forma diferente. Por isso que é muito difícil definir o limite do que seria considerado cômico e o que teria passado da linha, vamos dizer assim. E no caso dessa série, fica o questionamento do que seria a intenção por trás do deboche. Era pra ser mais superficial, mais bobinho mesmo, mais engraçado? Ou justamente ao contrário? Eles faziam essas situações tão absurdas pra virar uma espécie de crítica, alguma coisa nesse sentido? Eu acredito que ela utiliza, a série utiliza esse viés cômico justamente como uma espécie de crítica pra criticar a sociedade em que a gente tá. E ela não se propõe a ser levada necessariamente muito a sério. Queria saber a opinião de vocês a respeito disso. E é isso. Um beijo, espero que tenham gostado da análise. Clique em gostei, curta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um beijo, até a próxima.